Considerado por muitos, talvez, o principal fator desse processo de interiorização, que é o gado, a pecuária. Vamos lá, então, quer dizer, tem até uma frasezinha bonitinha que fala assim, aonde o boi foi, onde a farca foi, o boi foi e o Brasil foi atrás. Vamos entender o que é isso. Qual é a principal atividade econômica que nós temos aqui no litoral? Muito bem, acertou, gabarito. É a cana-de-açúcar, não é verdade? Nós temos aí, lembrando que esse processo de expansão territorial vai se dar pelo século XVI, XVII, XVIII. Tudo bem? Mas vamos lá, então a gente tem a cana no primeiro momento, que a gente já viu, você já estudou. Então você tem a cana-de-açúcar aqui no litoral. A criação do gado, ela é uma criação secundária. O gado, como a gente viu na nossa aula de açúcar, ele era usado, por exemplo, como força de tração animal, para levar aqueles carrinhos movidos a boi. Era como força motriz nas moendas, dentro do engenho, não é verdade? E, obviamente, essa criação de gado, ela ajudava no abastecimento, até mesmo dos escravos. Não é verdade? Escravos de senhores. Então era para alimentação, mas não havia uma relação direta dessa criação de gado com a relação mercantilista europeia. Não se vendia, não se exportava carne nessa época. Até porque, você tem que se lembrar que essas viagens levavam muito tempo e não havia navio frigorífico ainda. Então, inviabilizava esse comércio de carne fresca, ou até mesmo a carne seca. Isso acabava virando uma coisa mais restrita aos hábitos da colônia. Mas o que vai acontecendo? O gado, que vai sendo criado dentro desse engenho, começa a crescer, começa a se multiplicar. Sabe como é que é? O boizinho, a vaquinha, papum, vão se multiplicando e vai crescendo. O medo da coroa portuguesa era que essa criação de gado começasse, de certa forma, a substituir a criação da cana. Porque para o colono é interessante ter a criação de gado, principalmente como forma de alimentação. Não é verdade? Então, a coroa pensa, poxa, se esse gado se expande, começa a pisotear, começa a destruir, de certa forma, as áreas cultiváveis da cana. Isso pode, de certa forma, em algum espaço, ser bom para o colono. Mas para a metrópole não é. Quanto mais açúcar for vendido, maior cobrança de impostos, mais dinheiro a metrópole ganha. Então, a partir da segunda metade do século XVI, vai ser proibida a criação de gado nessa faixa litorânea da América Portuguesa. Ou seja, nós vamos ter um fenômeno imediato de expulsão desse gado. Então, esse gado vai ocupar essas regiões e vai começar a se expandir. É um processo gradativo, claro. Como é que funciona isso? Você, senhor de engenho, vai pegar um escravo de sua confiança, um mulato, muitas vezes, vai falar para ele assim, olha só, leva esses gados aqui, tira essa mão para esse gado aí e leva para uma fazenda aqui próxima. Lembre-se que não tinha esse controle, né? Então, ele vai invadir a fazenda de alguém. Não, não tinha. Lembra que a gente está... É porque é difícil visualizar às vezes. A gente está começando um processo de ocupação. Para você ter uma ideia, se você pega o registro de territórios, o registro de fazendas nessa época, vai lá para pegar registro. Lembra que você não tem hoje? Tua casa é registrada. Seu terreno, sua fazenda, seu sítio, tudo registrado. Mas você vai registrar hoje um sítio, uma fazenda, você vai lá no cartório, você vai registrar toda a distância dele, a testada, como chama a frente, a profundidade. Claro, para você ter a noção total do seu território, porque depois da sua cerca vai ter uma outra cerca de um outro proprietário. Aqui não. Então, se a gente pega esses registros, esse registro nos cartórios da época, você vai ver que eles só têm a testada. Só a distância, o quê? De frente do terreno, não tem a profundidade. Por quê? Por que não tem a profundidade? Porque não havia importância, porque não tinha ninguém para cá. Você não tinha com quem disputar isso. Entende? Olha como é que é uma coisa curiosa. Então, você vai levar isso para cá. O cara vai falar assim, ó, leva esse gado aí, você cria esse gado e vai se criando um outro tipo de relação, inclusive, entre esse empregado e... Que vai se tornar a figura do peão, né? O cara que cuida do gado, ele tem... É uma outra cultura que vai se formar. Uma cultura que muitos talvez não conheçam. A galera do Rio Grande do Sul, a galera do interior do Nordeste, essa galera talvez conheça. Mas vai se criar agora uma outra atividade econômica, que é a pecuária, efetivamente. A pecuária extensiva. Tanto para o Sul, para a região Sul, região dos Pampas, isso vai para o Rio Grande do Sul, isso vai para o Uruguai, para a região da Argentina, vai expandir para a região dos Pampas, ok? Como para a região Nordeste. É claro que os rios vão virar aí uma importante região para essas fazendas de gado, porque você tem uma vegetação ribeirinha para esse gado comer, além de água para esse gado beber. Então, você ainda não tem o gado confinado, você não tem a ração que alimenta esse gado. Você tem o quê? Um gado, uma criação de gado, uma pecuária extensiva. Perfeito? E esse gado, então, vai sendo empurrado, novas fazendas vão surgindo. E sabe como é que é? O gado não vai olhar Tordesilhas, ele vai, né? Aí, ali é de Tordesilhas. Não existe isso, não é verdade? Então, esse processo de pecuária vai se expandindo ao longo de Tordesilhas. Tanto para a região Nordeste, Centro-Oeste, como para a região Sul. Por isso, se falar que a criação de gado é uma das principais atividades para esse processo de interiorização.